Boa tarde amigos do Autos e Revendas, meu nome é Carlos, falo aqui do nome da Autosul Veículos. Estou informando para vocês que esse sábado estaremos de plantão até as 14 horas. E agora vou mostrar para vocês algumas de nossas opções. Você que está procurando um financiamento 100% com zero de entrada, isso mesmo, zero de entrada. Temos esse lindo Classic 4 Portas 1.0, um carro muito econômico para o dia a dia, por apenas R$ 21.800. Temos essa linda versão esportiva também, Golf 2010 Sportline 1.6, completasso, com as rodas Aro 20, por apenas R$ 36.800. Outra opção para fazer 100% com zero de entrada, esse lindo Up 2016, por apenas R$ 28.800. Temos também esse lindo Fox 2019 1.6 MSI, carro zero, único dono, KM baixa, por apenas R$ 54.800. Temos esse lindo Golf TSI 2014, teto solar automático, completasso também, por apenas R$ 67.800. Outro modelinho esportivo para vocês, essa linda X1 2.0, 2011, KM baixo também, completasso, por apenas R$ 57.800. Temos também essa supermáquina 118 e 1.6 Full Turbo 2012, com apenas R$ 78.000 KMs rodado, completasso também. Perícia 100% aprovada, garantia de 90 dias, motor e caixa de câmbio, por apenas R$ 64.800. E Spin completasso também, essa é o modelinho LTZ, que é a mais completa, automática, 7 lugares, você que procura um carro espaçoso para você e para a sua família. Ano 2016, plaquinha A do Paraná, periciada 100% e aprovada também, por apenas R$ 54.800. Essas foram algumas de nossas ofertas, lembrando que esse sábado estaremos atendendo até as 14 horas. Nosso endereço fica na Avenida Rocha Pombo, número 1133, em frente à Motonáutica. E o telefone para contato é o 45 998-33-6661. Carlos. E o telefone para contato é o que 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 é. Obrigado.